É nóis, seu bando de louco, ó, vamos fazer uma apresentação aqui pra nóis, ele é tiro, ele é tiro, só tem caco aqui, só tem caco. Vou mostrar minha moto também, né, cara, o que é? E aí a moto, tá com a rua. E aí, a moto, tá com a rua. E aí, a moto, tá com a rua. E aí, a moto, tá com a rua. Uuuuh, of! Oh, uuuh! Tchau, tchau. 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 Enlouqueceram, enlouqueceram. É o efeito da cerveja. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Olha aí, essa é a nave. Tchau.